Música 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 Quinto adversário, Henrique do Guadalara Azul, representante clã de Malaya, Tim, Douglas Música 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 Obrigado. Essa luta será uma luta profissional, 5 rounds de 3 minutos por 2 respostas. Valendo o cinturão da categoria. 1º Salma! 1º Salmo! Vem um bom assalto! Como é que você vai? Vem um bom assalto! Vem um bom assalto! Vem um bom assalto! Vem um bom assalto! Vem um boi! Abertura 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 A vitória do quadro perdido, Josué, a um dos primeiros aulas. A vitória do quadro perdido, Josué, a um dos primeiros aulas.